E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Wesley Pessoal, hoje eu estou trazendo pra vocês a segunda parte do Burger King Eu esperava fazer o tutorial completo em duas partes, mas não vai ter jeito pessoal A decoração externa e interna vai ficar muito grande se eu fizerem um vídeo só Mas ficou bem legal a decoração interna aqui, como vocês estão vendo, eu gostei do resultado Fiz a parte da cozinha aqui também, a parte que faz as entregas do drive-thru também Hoje galera, eu vou ensinar pra vocês a parte externa, porque a gente precisa dela pra fazer a decoração interna Mas pelo drive-thru mesmo, então eu trago um vídeo depois trazendo a decoração interna pra vocês, beleza? Mas é isso aí galera, eu espero que vocês tenham gostado do jeito que ficou E vamos lá construir mais uma parte do Burger King Bom galera, a gente tinha terminado nesta parte aqui, neste tutorial do Burger King Então vamos começar a fazer a decoração externa O lado esquerdo aqui galera, eu ensinei pra vocês, falei pra vocês colocarem essa fileira de quartzo De laje de quartzo, estava certo, só que vocês deveriam ter colocado mais uma largura aqui Eu expliquei errado pra vocês, mas enfim, conserta essa parte aqui, colocando mais um bloco de largura Aí a gente puxa aqui as lajes normalmente e os tijolos até o final Vocês podem até contornar aqui atrás, ó A gente coloca assim mais ou menos E depois puxa a laje aqui por trás até ligar com esse lado, beleza? Vai ficar sobrando um bloco de grama aqui Mas não tem importância não pessoal Bom, deixa eu dar uma olhada, eu acho que é isso Aí como que a gente vai fazer a estradinha aqui? Eu vou pular quatro blocos, um, dois, três, quatro No quinto a gente coloca a laje e vai puxando até formar a estradinha aqui, né? Nessa parte a gente deixa com quatro também, ó Um, dois, três, quatro Puxa aqui, ó, ligou E só completar até chegar no final Nossa, olha só quantos porcos tem lá no fundo, velho Puxar até aqui, consertar essas partes Olha só galera, tá lotado aqui Isso que é ruim do super plano Aparecem esses animais aqui Mas beleza Bom galera, então a gente já tem a base mais ou menos Eu esqueci de colocar os tijolos aqui, ó Completar aqui rapidão só essa parte A de trás a gente vai fazer uma janelinha ali pra receber E entregar os pedidos do drive-thru, né? Então a gente não vai completar tudo isso daqui com tijolos Mas bom, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Vocês vão quebrar o bloco do meio desta parede O bloco do meio seria o décimo segundo bloco Então vamos fazer a contagem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Décimo segundo bloco Esse daqui, pessoal, é o bloco do meio da parede E a gente vai fazer isso pra fazer a janelinha do drive-thru Deixa eu remover esses itens aqui Eu vou pegar a lã azul e lã amarela Apertar aqui, ó A gente vai colocar três lãs azuis na base Uma, duas, três, quatro Uma, duas, três, quatro lãs amarelas, beleza? Aí vocês podem entrar aqui no fast food, né? No Burger King E remover esta parte aqui, ó Aqui em cima podem retirar também E colocar lã azul, tá? Aqui ficou com azul Mas a gente já vai cobrir isso daqui Bom, pra finalizar essa janelinha, pessoal Vocês vão escolher um painel de vidro Legal aí, que vocês gostem E vão pegar o portão aqui, a cerca, né? A gente coloca o painel aqui O portãozinho aqui E vai ficar mais ou menos isso daqui Ficou igual o do McDonald's Eu quis fazer semelhante Então, tá aí Aí, galera, vocês vão fazer o seguinte Vão fazer mais duas colunas à direita E mais duas colunas à esquerda Usando os mesmos materiais Lã azul e lã amarela, ó Vai ficar mais ou menos assim E vocês podem pegar o painel de vidro Eu vou usar o mesmo que a gente usou aqui na janela, ó Deixa eu remover esses dois Eu vou pegar o vermelho e o branco Eu acho que é até legal se a gente tirar esse preto E colocar um branco Fica maneiro E vocês colocam xadrez aqui, pessoal Fazer assim Eu quero deixar bem alinhado esses vidros aqui Que eu acho que fica mais bonito assim Então eu coloquei a fileira de branco Depois a gente coloca a fileira de vermelho, ó E vai ficar esse resultado aqui, pessoal Pelo menos não fica essa parede inteira vermelha aqui Fica muito feio Por isso que eu resolvi fazer essas colunas a mais aqui Aí é o seguinte, galera Vocês vão vir na ponta Vão puxar nove blocos de lãs azuis Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Vem aqui e puxa nove também, ó Só colocar na mesma linha do que o outro lado Aí a gente liga aqui E essa parte aqui, galera Vocês podem completar com lã azul Eu vou fechar aqui rapidão, ó Olha só como que fica maneiro esta parte Eu vou pegar a neve aqui também, pessoal Eu vou colocar dois níveis Um, dois E fazer o contorno aqui dessa lã azul Puxar aqui pra vocês terem uma noção, ó Vai ser esse contorno aqui, pessoal Vou deixar com dois níveis E pra ter uma sustentação nesta parede aqui É impressão minha ou está anoitecendo? Não, é impressão minha Pra ter uma sustentação desta laje que a gente fez aí Eu vou pegar a lã cinza escuro Eu acho que vai ficar legal aqui, ó Vocês vêm na diagonal E coloca um bloco Aí é só fazer a coluna nessa parte Bom, pessoal Acho que a princípio é isso daqui, né A gente já tem uma base legal aqui do drive-thru E olha só como que combina, pessoal A fachada do fast food junto com o drive-thru aqui Está ficando bem legal E é o seguinte, galera Eu quis colocar meio que uma vegetação em volta aqui Então eu usei a laje de quartzo Vocês vão vir do lado da coluna Pular um bloco E colocar dois Fazer a mesma coisa aqui Um na diagonal Dois fechados Um na diagonal Dois fechados Aqui a gente colocou dois vindo pra cá, ó Assim Nessa parte aqui E aqui já é dois de lateral assim, beleza? Remover isso daqui E a gente liga esta parte aqui, ó Olha só como que fica legal Esse espaço é bom Que dá pra gente colocar uma vegetação aqui Ou algo do tipo E eu resolvi combinar também, pessoal A janelinha do drive-thru ali Junto com essa parte aqui Então vocês vão quebrar esses três blocos Quebrar esses três blocos Aí a gente coloca Uma, duas Uma, duas Assim Aqui eu vou fazer a altura 13 Então eu vou adicionar mais duas lãs amarelas Aqui eu vou adicionar mais uma, ó Assim E na base aqui, pessoal Pra não ficar muito escuro À noite Eu vou colocar o sinalizador aqui Ele vai ajudar um pouco na iluminação Claro que não é muito Mas já vai ser de grande ajuda Essa, esse beacon, né? Que é em inglês Se fala beacon ali, ó Então vai ajudar bastante Vocês podem também colocar Painéis de vidros aqui, ó Se quiser Não é obrigado Eu vou colocar Porque eu acho que fica bem legal E bom Pra gente fazer a vegetação aqui, pessoal Primeiro vamos fazer tipo de uns laguinhos aqui nessa parte Colocar aqui Colocar um laguinho aqui assim Deixa eu ver Puxar um pra cá É, eu acho que fica bom assim Pegar o balde de água Pessoal, meu mouse eu já expliquei pra vocês Nos vídeos passados A bolinha dele quebrou Então eu estou acostumando a colocar os itens Nesses primeiros quadradinhos aqui Pra eu trocar nos numerais aqui em cima Porque rodando a bolinha do mouse Pelo amor de Deus Ah, bom Aí é o seguinte Eu vou pegar também Ah, inchada E a gente faz Ah, tipo esses Campos arados aqui Eu esqueci o nome, mas Campos assim, pessoal A gente usa a inchada pra ficar desse jeito aqui Neste formato muito louco Ah, e depois só falta colocar as plantas, né? As vegetações aqui Eu gosto bastante das folhas Mas eu vou utilizar essa folha mais escura aqui Eu gosto também dessas plantas maiores aqui Debaixo O mato, que eu acho que fica bem legal E a margarida A gente pode usar aqui também Bom, começar colocando essas folhas aqui Pra dar um destaque bem legal, ó A gente já coloca essas folhas aqui também Aí coloca umas 3, 2 margaridas aqui Só pra dizer, pessoal E o resto vocês completam Com o mato mesmo, tá? Fica bem legal a gente colocar ele, ó Olha só, pessoal Então, dá uma diferença bem legal A gente colocar essa vegetação no fundo aqui, ó Atrás das colunas E eu gostei do jeito que ficou Bom, galera Falta a gente preencher essa rua aqui Eu vou dar duas sugestões pra vocês Vocês podem usar o tradicional Que é a lã preta Mas, desta vez, galera Eu vou utilizar o bloco de carvão Eu acho que vai ficar bem legal Se a gente colocar ele Então, se vocês quiserem Vocês podem fazer um teste aí Experimentar lã preta e carvão Assim, no começo Parece que o carvão fica muito feio Mas depois, galera Dá um resultado bem maneiro No meu caso Que eu vou utilizar ele Então, vocês preenchem Toda esta parte aqui da rua Beleza? Olha só que legal que ficou, pessoal Com os blocos de carvões Alguns podem discordar Mas eu gostei bastante Bom, nesta parte do fundo aqui, pessoal Praticamente já está pronto Só falta fazer uns detalhezinhos ali Mas já já a gente faz Eu vou vir na fachada aqui agora, pessoal Vocês vão vir nesses três blocos aqui da entrada No bloco do meio, na frente Vocês pulam esse daqui E colocam uma laje depois E aí, vocês pulam quatro blocos à direita Um, dois, três, quatro Coloca mais um aqui E eu vou fazer um retângulo aqui, pessoal De sete por quatro Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro Lembrando que o bloco do canto Vocês têm que contar Tanto para esta fileira Quanto para esta daqui Beleza? A mesma coisa aqui, ó Um, dois, três Junto com esse quatro Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete A gente já completa aqui, ó E vocês podem remover Esses tijolos aqui, ó Todos esses tijolos aqui Eu vou pegar o bloco de grama A gente coloca aqui assim Nessa parte Coloca nesse daqui também E a gente vai fazer a mesma coisa Que lá no fundo Só não vamos colocar o laguinho aqui Mas coloquem as plantas, ó Vou colocar uma aqui Vou colocar outra aqui Eu esqueci da outra Na realidade eu não esqueci, né Eu substituí ela aqui no meu inventário A gente coloca ela também, ó Colocar essa aqui Essa daqui A gente coloca umas margaridas Colocar duas aqui, né Colocar também esta grama aqui E o resto, pessoal Vocês preenchem aí com os matos, ó Olha só que bacana que fica Um, dois, três Um, dois Beleza, olha só Já dá um resultado diferente aqui Para a fachada, né Galera, vai ficar muito mais legal Quando a decoração interna estiver pronta Aliás, deixa eu consertar Essa partezinha aqui Mas isso é assunto para o próximo episódio, né Bom No drive-thru eu coloquei aquele radinho Que faz os pedidos Eu vou remover esses itens aqui Que a gente não vai mais usar E eu vou pegar a parede de pedregulho Ou como vocês preferirem Cerca de pedregulho A gente coloca aqui mais ou menos Ou aqui Aí vocês decidem Podem colocar aqui também, ó Aí vai a gosto de vocês Eu vou colocar uma junk box em cima Para a gente simular aquele radinho Pessoal, fica legal a gente colocar umas molduras E... Que mais, que mais? A laje Eu vou pegar o botão também A gente coloca as molduras aqui A laje em cima E o botão, pessoal Vocês podem colocar ele assim, ó Eu acho que eu vou colocar só nas laterais Vamos fazer um... Ai, meu Deus Eu removi tudo isso daqui Pera aí, pera aí, pera aí Colocar junkies Colocar as molduras Eu vou colocar os botões nas laterais, ó Tem como você colocar o botão na moldura Ou fora da moldura Eu prefiro fora da moldura E a gente coloca aqui A laje, beleza? Só para fazer esse radinho aqui Ah, tá Faltou uma coisa também aqui, ó A grade Nossa, velho Estou tentando pegar Rodar no mouse aqui E vocês viram a situação, né? Bom, essa grama aqui, pessoal Vocês podem remover Ou colocar plantas Eu vou colocar os tijolos Deixa eu ver se esse lado aqui já está pronto Ó, já está tudo certo Bom, galera Então, para finalizar essa parte externa aqui Eu vou plantar algumas árvores em volta Deixa eu pegar a muda de carvalho Pegar o bone meal E eu vou pegar também essas folhas aqui Bom, como que a gente planta as árvores? Eu vou plantar uma mais ou menos aqui Deixando um bloco de distância da laje Uma mais ou menos no meio Outra aqui mais para o final Outra neste meio E mais uma aqui, pessoal Essas vão ser as posições das árvores, ó Aí é só a gente tacar os bone meals Que vai ter um resultado bem legal, ó Vai, cresce Falta mais duas Uma Duas, beleza Aí vocês tacam uns matinhos aqui Pessoal, não exageram Senão vai ficar muito feio Coloca alguns só E depois pegam essas plantas aqui, ó E colocam encostado na laje, ó Só para ter uma decoração a mais aqui Com a vegetação Coloca aqui, ó Vai colocando nos espaços entre uma árvore e outra A gente puxa aqui E tá aí, pessoal Então fizemos mais uma parte aqui do Burger King Eu estou curtindo bastante a volta das construções no canal, pessoal Tá sendo bem legal Eu quero construir muita coisa agora Que eu devia ter construído há muito tempo Mas é isso aí Se quiser deixar alguma sugestão, crítica Algo do tipo Só escreve aí nos comentários E eu quero pedir a sua avaliação, pessoal Sobre as construções E se possível Deixem um like aí no vídeo Para ajudar na divulgação também, beleza? Então é isso, galera Aguardem a próxima parte do Burger... A próxima parte do Burger King Para a gente fazer a decoração interna aqui E eu vou ficando por aqui Um abraço a todos vocês E até o próximo vídeo do canal, pessoal Falou!